Ok, vamos pra mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um vídeo muito sério, que pode, enfim... A Loirinha tá aqui na minha frente, né? Minha esposa, Fabiana, você que assiste a live aqui já conhece, né, Loirinha? Isso aí! Ok, a gente sabe que esse vídeo, quer dizer, pode dar processo, né? A coisa já tá fervendo, né, Fá? É isso aí! Eu vou jogar gasolina nessa fogueira aí, nesse incêndio, vamos lá! Porque a situação é a seguinte, a gente que convive com todas essas pessoas que entram em contato conosco, com complicações da diabetes, por conta de equívocos de médicos e nutricionistas no que diz respeito a tratamento, alimentação, é um negócio que deixa a gente indignado. E esse vídeo a gente vai jogar a sujeira no ventilador, né? A gente vai mostrar realmente, você vai ver o que os estudos dizem, que tá na contramão da maioria do que os médicos pregam, a maioria dos médicos pregam. Poucos médicos saem dessa idiotice de uma medicina onde a maioria dos médicos desconhecem como tratar a diabetes. falando absurdos, falando pra pessoa que carne faz mal pra diabético, falando pra pessoa que ela tem que comer pães integrais, arroz integral, enfim. É muita bobagem que você pode comer de tudo um pouquinho, desde que você tome o remédio, né? Pessoas que estão tendo melhoria na saúde acompanhando aqui o canal, que adquiriram o material, que estão colocando em prática tudo que tá lá no material, com os estudos científicos que estão lá no material, com as receitas que estão lá no material, melhorando a saúde, vencendo a diabetes. E aí quando volta pro médico, o médico fala, pare, isso é um perigo. A alimentação cetogênica é um perigo pra diabético. Jejum é um perigo pra diabético. E doutor, pelo amor de Deus, vai buscar competência, tá faltando quando você diz isso pro teu paciente. Então a gente vai mostrar estudos aqui, estudos científicos, e a gente vai mostrar também baboseiras médicas, e vamos comparar essas baboseiras médicas de nutricionistas com o que diz os estudos científicos. É um vídeo sério, talvez dê problema, e a gente tá aqui é pra isso, né? Mas o problema não vai ser comigo, vai ser com os estudos científicos. Eu vou divulgar, e eu falo mesmo. Porque se eu fosse depender da orientação do meu médico, na época que diagnosticou a diabetes comigo, eu estaria hoje, talvez não estivesse nem aqui vivo, porque a minha saúde já estava defiando. Se eu fosse por ele, tomaria metformina e um outro medicamento, talvez já estivesse com insulina. Estaria agravando a minha diabetes. Eu desobedeci o médico, conforme eu conto em outros vídeos. E me dei bem. E eu compartilho com você isso agora. Mas agora você vai ter base. Não porque você ouviu o Luciano contar a história dele, e pessoas, diversos depoimentos do canal contando essa história também de cura da diabetes. Mas você vai ver porque você vai ver esse vídeo até, vai assistir esse vídeo até o final. E vai comprovar cientificamente que o que a gente tá falando não sai da nossa cabeça. Sai de estudos científicos muito bem elaborados. Tá ok? E você vai ter acesso a diversos. Preste atenção nesse vídeo, vamos lá. Vamos agora. Bom, então vamos lá. Começando aqui, esse primeiro slide é uma publicação da revista, do site da revista Isto É. E aí pega a nutricionista, né? Entrevistando o nutricionista pra essas matérias, né? E tenta como controlar a diabetes com hábitos saudáveis. Vamos ver o que que tem a dizer essa matéria. A gente já vai começar pegando pesado aqui. Dicas de planejamento de alimentação. De acordo com a nutricionista que é entrevistada por essa matéria aqui da Isto É. É pra se fazer entre 5 e 6 refeições por dia. Ou seja, jejum, esquece, né? 5 e 6 refeições por dia. É mais ou menos como a de 3 em 3 horas, que a gente já fala aqui dessa besteira há muito tempo. Se você tem diabetes tipo 2, você já tem um problema de resistência à insulina. Quer dizer, o que que causa resistência à insulina? Excesso de insulina no teu organismo. Você já tá com hiperinsulinemia. Excesso de insulina. Se você come entre 5 e 6 refeições por dia, a cada 3 horas, 2 horas e meia, você tá produzindo e jogando mais insulina no seu organismo. Tem cabimento isso, nutricionista? Né? Mas beleza, a gente depois vai ver o que que os estudos dizem em relação à questão do jejum, a importância do jejum. Entre 5 e 6 refeições por dia é tudo menos jejum. Vamos entender isso daí. Outra coisa que ela diz aqui nessa matéria. Diminua o consumo de gorduras animais, como carnes gordas, queijos, leites, manteigas e derivados. Reduza a ingestão até de gorduras de derivados do leite. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui. Olha só esse estudo aqui no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Gorduras Saturadas e Saúde, uma reavaliação e uma proposta para recomendações baseadas em alimentos. Então você vai ver muitos nutricionistas dando entrevista aí na TV, falando no YouTube, médicos também, que falam grandes bobagens, principalmente no que diz respeito à diabetes. Ela falou pra você não consumir laticínios gordos, gorduras de laticínios, entre outras coisas. Então olha só, com um estudo, esse estudo com cerca de 65 mil participantes, reflete o que? Consumo de gordura láctea associada a menor risco de diabetes. E a nutricionista do site ali, que foi entrevistada para o site da Istoé, falou pra você comer menos gordura de laticínio. E um estudo desse, com 65 mil participantes, diz que o consumo de gordura láctea foram associados a menor risco de diabetes. E aí, ô nutricionista, você tá estudando pra falar um negócio desse numa entrevista, sabendo que um monte de diabético vai acreditar em você, porque você tá num site como esse, e vai seguir a tua orientação? Tá precisando estudar um pouquinho mais, tá mais por dentro dos estudos, não ficar só preso àquilo que você aprendeu na faculdade. Vamos lá. Outra aqui. Nutricionista do Hospital do Coração, dá dicas de como manter a diabetes controlada no Dia Mundial do Diabetes. Também fizeram aqui uma matéria do Dia Mundial do Diabetes. Vamos ver o que essa nutricionista disse. Quem é diabético e pretende adotar uma dieta saudável, deve seguir algumas recomendações e adotar uma dieta com alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas. Então vamos ver o que ela chama, né, de alimentação saudável. Dois pontos me chamaram a atenção aqui. Ela fala pra você que é saudável. Grãos integrais, farinha de trigo, arroz e macarrão integrais, aveia, pães e biscoitos integrais. Isso daqui, gente, é um assassinato. É um genocídio, porque muita gente vai seguir a orientação porque ele deu essa matéria aqui. Isso mata diabéticos ou nutricionista? E eu vou mostrar isso nos estudos que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo. É brincadeira, Olorinha? É, né? Farinha de trigo, arroz e macarrão integrais, pães e biscoitos integrais, aveia pra diabéticos. Tá aqui. Outra coisa, o que ela chama de gorduras boas? Quando eu li gorduras boas aqui em cima, eu pensei, né? Aquela gordura da picanha, da costela, dos naticínios, né, um queijo gordo. Gorduras boas, são os óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola. Ô nutricionista, vamos entender um pouquinho, então, isso daí. Vamos lá. Eu tô abrindo os seus olhos, você que acompanha aqui o canal, pra você ver que a gente não tá indo contra. Tem muito nutricionista que tá atualizado e médico atualizado, mas a maioria só fala besteira, como essa daqui que foi entrevistada. Então, vamos lá. Gorduras dietéticas. Isso aqui é um estudo científico, tá? Publicado. Gorduras dietéticas. Um novo olhar sobre os desafios de dados antigos. Sabedoria estabelecida. Vamos ver o que esse estudo nos diz, então. Você viu o que ela falou. Como alimentos integrais e gorduras boas. Óleo de soja, canola, girassol, milho, enfim. Vamos lá. As chamadas. Ainda colocou aqui o estudo. Gorduras boas, entre aspas. Óleos vegetais isolados. Canola, milho, linhaça, azeitona, cártamo. Exatamente aquilo que ela citou como gordura boa lá, a nutricionista dessa última matéria. Foi associada aqui. Foi chamada aqui no estudo de toxinas graves, entre outras coisas. Fazem você ganhar peso. Promovem câncer, doenças na vesícula, na vesícula biliar, suprimem o sistema imunológico e ou causam sangramento. Este relatório atual constata que óleo de milho, óleo de girassol, óleo de cártamo, óleo de semente de algodão, óleo de soja, tudo que ela citou lá, danificam as artérias e falam que a carne é o problema. E aumentam o risco de morte por doença cardíaca e de morte em geral. Está aí. Uma nutricionista numa matéria do Hospital do Coração, falando para você consumir algo que promove câncer, doença da vesícula biliar, suprime o sistema imunológico, causa sangramento, danificam as artérias, aumentam o risco de morte por doença cardíaca e morte em geral. Absurdo, né, Fá? Pois é. Quer dizer, se me processar, vai processar quem fez esse estudo. Se me processar, processa também. A minha defesa começa nesse vídeo. Vamos lá. Tem muita gente querendo tirar esse canal do ar, porque a gente está falando sem medo o que tem que ser dito. Continuando. Isso aqui é a pirâmide alimentícia que uma nutricionista comum como essa, um médico comum, segue ainda. Que é o que ela falou que é saudável. Aqui, ó. Tudo aqui, macarrão integral, pão integral, tudo aqui embaixo, para você comer em maior quantidade. E olha só, lá em cima, as carnes em menor quantidade, lá em cima ali, um chocolate. Chocolate, se for aquele ao leite, realmente é uma porcaria, tem que ser pouco. Mas o azeite de oliva lá em cima, gordura, manteiga lá em cima, queijo lá em cima, e comer mais os produtos de trigo, batata, macarrão integral. Vamos ver o que que isso daqui, essa orientação de médicos e nutricionistas, que a maioria faz, o que que causou para a população. Né? Coloca, olha só, voltando aqui, a pirâmide coloca para você comer carne numa quantidade muito menor em relação aos carboidratos refinados. Olha só, o que que esse gráfico do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos nos diz. de 1975 a 2010, o consumo de carne por pessoa despencou nos Estados Unidos. E olha o que que aconteceu com a diabetes. Disparou. Não dá para você associar, e tem médico que fale esse absurdo, essa besteira, de que carne é ruim, quem come carne piora a diabetes. Olha um gráfico como esse, que mostra uma relação direta e inversa, conforme diminui a população, diminui o consumo de carne, aumentou o número de diabéticos. Não dá para você acusar a carne de causar diabetes quando a população diminui o consumo de carne e aumenta o número de diabéticos dessa população. Ela é para ser o contrário, diminui o consumo de carne, diminui o número de diabéticos, se a carne é o problema para a diabetes. Então, doutor que fala isso, vai estudar. Vamos lá. Em 1980, essa pirâmide alimentar, ela entrou com tudo, como guia alimentar para a saúde dos norte-americanos. Isso foi copiado em vários países, inclusive no Brasil. O resultado disso, eu mostro sempre esse gráfico, olha o número de diabéticos, depois que passou a se comer pouca carne, pouca gordura e mais carboidrato. Em 1980, era em torno de 5 milhões, um pouco mais do que 5 milhões. Em 2014, o número já tinha passado de 20 milhões, estava ali em 21, 22 milhões de diabéticos. Quando passou a seguir essa orientação de nutricionistas como essa que você viu aí nessas duas reportagens, essas duas nutricionistas, mostram para a pessoa, indicam para a pessoa uma alimentação que faz o número de diabéticos só aumentar. Está aqui o gráfico que não mente. Continuando. Agora você vai conhecer aqui um dos médicos lá de fora que inspiraram todo o tratamento que eu apliquei em mim para eu vencer a diabetes, porque eu fui contra esses médicos comuns e essas nutricionistas comuns que falam essas besteiras. Então aqui você está vendo, esse é o Dr. Jason Fang, que eu cito muito nos meus vídeos, reversão bem sucedida do diabetes tipo 2 inspirada pelo Dr. Jason Fang. Vamos dar nome aos bois. E aqui conta, nessa matéria, da revista Diet Doctor, que é uma revista científica, uma revista sobre medicina, mas uma revista que foca realmente no conhecimento diferenciado. Histórias de sucesso de homens e mulheres que reverteram seu diabetes tipo 2, eu não sou o único, incorporando o jejum intermitente em seu estilo de vida, ou seja, reverteram diabetes, não foi comendo de 5 a 6 refeições por dia, foi com jejum intermitente no estilo de vida, geralmente com dieta cetônica, ou low carb, high fats, ou seja, pouco carboidrato e mais gorduras, para alcançar uma saúde melhor. Resultaram na redução, né, essa, jejum com essa alimentação, com pouco carboidrato e mais proteínas e gorduras, resultaram na redução ou eliminação de medicamentos. Quer dizer, o que acontece com as pessoas que adquiriram o material, onde eu como? Luciano, como que eu consigo esse material? Está aqui embaixo, está aqui, é o link que aparece aqui na descrição do vídeo, na primeira linha. As pessoas que estão seguindo esse material, estão eliminando a necessidade de uso de medicamento? Não é à toa, está aqui os estudos que mostram que isso daí já acontece fora do Brasil. Agora, quem segue essa orientação como dessa nutricionista que apareceu aí nessa reportagem, que eu falei logo no começo do vídeo, vai ter aqueles problemas de agravamento, depois passa para a insulina, chega na amputação, cegueira, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, vamos lá. Seguir esse caminho resultou na redução ou eliminação de medicamentos, perda de peso, melhoria dos marcadores de saúde, como pressão arterial, colesterol e inflamação. É isso. Esse é o caminho da saúde. E cita aqui uma das pessoas, Dan Shadwin, 57 anos, pesava 172 quilos, já tomava três medicamentos para diabetes quando o seu médico lhe disse que ele teria que começar a tomar insulina. Embora cético a princípio, e eu entendo se você tiver desconfiado nesse vídeo, porque é normal, é tudo o contrário do que você provavelmente ouviu falar sobre diabetes a sua vida inteira. Então, olha só, ele também estava cético a princípio, mas Shadwin adotou o jejum e uma dieta baixa em carboidratos, o contrário daquela pirâmide que médicos e nutricionistas seguem. Em quatro meses, perdeu 20 quilos e evitou a necessidade de insulina. Depoimento dele aqui, eu tinha parado de tomar tudo e tanto a minha glicose no sangue quanto a minha pressão arterial continuaram baixas, mais baixas do que nunca. Ou seja, ele cortou todos os medicamentos e a glicemia continuou baixa, a pressão arterial baixa, porque passou a se alimentar do que é saudável e não dessa estupidez que médicos e nutricionistas vêm divulgando em grande maioria, ainda bem que tem as exceções. Continuando, agora vamos para os estudos para você ver que o que eu estou falando aqui, o que o doutor Jason Fang defende lá, que está ajudando muitas pessoas a se salvarem da diabetes e foi o meu caso que me salvei da diabetes. Vamos ver o que que os estudos dizem. Essa daqui, para começar, dietas com baixo teor de carboidratos no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Uma revisão dos médicos usando a abordagem na prática. Vamos lá então. O que que diz? Conclusão desse estudo, para a gente ser bem direto ao ponto. As diretrizes atuais apoiam o uso de dietas com baixo teor de carboidratos como alternativa ao conselho padrão de contagem de calorias e baixo teor de gordura para pacientes adequados com obesidade ou diabetes tipo 2. Ou seja, esse estudo apoia que você pare de ficar com medo de comer gorduras boas, que são as gorduras saturadas, não aqueles óleos vegetais que a nutricionista falou. Gordura da carne, gordura dos naticínios, ao invés de ficar contando caloria e comendo carboidratos, principalmente os refinados. Está aqui, primeiro estudo. Outra coisa que esse estudo diz, os dados existentes sugerem que a adoção de uma dieta pobre em carboidratos é uma opção de tratamento legítima e potencialmente muito eficaz para pacientes com diabetes e obesidade. Agora você está vendo que o que eu falo aqui e que um monte de Zé Mané fica colocando aqui embaixo me atacando, está certo? Porque tem gente que ataca tacando pedra mesmo, não vem tirando dúvida. mas tem um monte de gente que chama isso aqui de absurdo, que fala o que eu estou falando. É ou não é, Fá? É ou não é, Loirinha? Recebemos ataques ou não recebemos? Direto. Está aqui, vai atacar esses vários estudos agora, não é comigo o problema. Está certo? E nem me preocupo com isso porque a minha saúde está ótima, graças a Deus. Já estive muito doente por conta da diabetes, mas hoje eu sou um dos muitos casos de pessoas que realmente se curaram. Beleza? Vamos lá. Outro. Olha só. Jornal de Obesidade e Desordens Alimentares lá dos Estados Unidos. Benefício da dieta cetogênica para o controle do diabetes tipo 2. Uma revisão de estudo. Revisão. Está lá entre os três tipos de estudos mais confiáveis que você pode estudar. Vamos ver o que diz essa revisão. Dieta cetogênica. Apresentou resultados impressionantes. Os benefícios de ter alguns corpos cetônicos circulando no corpo têm inúmeros benefícios, como perda de peso, melhora dos níveis de hemoglobina glicada, reversão da nefropatia. O que é nefropatia, Luciano? É os problemas gerados pela diabetes nos rins. Luciano, eu estou com sequela nos rins. Dá para melhorar? Está aqui, ó. Alimentação cetogênica que a gente já fala aqui no canal há anos. Benefícios cardíacos. Luciano, mas não tem problema para o coração. O médico falou isso. O médico não está estudando. Vamos lá. E tratamento para desipidemia, que é a gordura no sangue, aquilo que a pessoa tem medo de entupir as veias. Então, a alimentação cetogênica diminui a chance de você entupir as artérias. É isso. Vamos lá. A dieta cetogênica tem vários benefícios no controle do diabetes. Tipo 2. Redução da hemoglobina glicada, perda de peso e melhora do perfil lipídico, benefícios cardíacos, reversibilidade da nefropatia, o problema ali no fígado e até mesmo possível efeito na reversão da neuropatia, aquelas dores terríveis que a pessoa tem nas pernas, por exemplo, e retinopatia diabética. Pessoas que perderam a visão podem recuperar. Eu recuperei boa parte da minha vista. Tá ok? Então, é isso. Dizer um médico ou uma nutricionista atacar a alimentação cetogênica, você já está vendo por esses estudos e vem mais, que é um absurdo, é anticientífico, é uma ignorância muito grande da ciência. Vamos lá. Outro estudo. Uma intervenção online comparando uma dieta cetogênica com muito baixo teor de carboidratos e recomendações de estilo de vida e uma dieta por método de prato em indivíduos com excesso de peso com diabetes tipo 2. Um ensaio clínico randomizado. Randomizado está no topo. É bem confiável. Consegue comprovar isso causa aquilo ou isso não causa aquilo. Consegue comprovar causa e efeito. Vamos lá. Tá vendo a importância desse vídeo? A importância do que é a informação? Pois é. Agora, pelo amor de Deus, né, meu? Você não vai perder os próximos vídeos aqui do nosso canal, né? Inscreva-se agora. Clique no sininho aí para você ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo muito bem basado para a tua saúde aqui no canal, tá? Inscreva-se agora. Aproveita, não custa nada. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. É só apertar esse botãozinho e inscreva-se. Inscreva-se no canal e aproveite todos os vídeos que a gente prepara com muito amor e carinho para você. Vamos lá para o vídeo de volta. O que que diz esse estudo? Em nosso ensaio anterior, descobrimos que as recomendações para seguir uma dieta cetogênica com muito baixo teor de carboidratos e mudar os fatores do estilo de vida, atividade física, sono, afeto positivo, atenção plena, tá tudo que a gente fala nas lives, né, Fá? Tudo. Ok. Luciano, quanto que tem live aí no canal? Toda terça-feira às oito da noite, hein? Toda terça-feira às oito da noite. Então, olha só, tudo que a gente já fala aqui. Ajudaram as pessoas com sobrepeso com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes a melhorar o controle glicêmico e perder peso. Indivíduos com... Conclusão desse estudo, desse estudo randomizado. indivíduos com diabetes tipo 2 melhoraram seu controle glicêmico e perderam mais peso após serem randomizados para uma dieta cetogênica de muito baixo carboidrato e um programa online de estilo de vida como o nosso material. Diz pra você, é um programa online de estilo de vida pra você vencer diabetes que é só clicar aqui nesse primeiro link que aparece na descrição do vídeo. Então, olha só como é que funciona essa metodologia. Em vez de um programa online convencional de dieta para diabetes com baixo teor de gordura. Ou seja, aquilo que o médico fala que gordura não faz bem para diabetes ele está desatualizado. Você está vendo que todos esses estudos estão defendendo o seguinte baixo teor de carboidrato não é pra você baixar o teor de gordura. Tá certo? Baixo teor de carboidrato. Outro estudo aqui. Tem muito, hein, gente? É muita prova. Muita prova do que a gente defende aqui. Efeitos da dieta cetogênica no controle glicêmico em pacientes diabéticos. Metanálise, altamente confiável, de ensaios clínicos. Vamos ver o que diz aqui. A dieta cetogênica é uma dieta que se baseia na redução da ingestão de carboidratos ao mínimo enquanto aumenta a ingestão de gordura. É o contrário do que a maioria dos médicos dizem. Essa dieta é usada pra tratar pacientes pediátricos com convulsões e para controlar seus sintomas. Esta revisão de estudos conclui que a dieta cetogênica é superior aos controles em termos de controle glicêmico. Ela está acima. Ela é melhor pra controlar tua glicemia. E melhora no perfil lipídico. E os resultados são significativos o suficiente para recomendá-la como um tratamento adjuvante para diabetes tipo 2. Repito, os resultados da alimentação cetogênica que a gente já fala aqui há anos no canal são significativos o suficiente para recomendá-la como um tratamento adjuvante para diabetes tipo 2. É isso. Então se o seu médico fala o contrário disso aí você vai ter que decidir se você continua com esse médico ou não. Eu sairia correndo. Vamos lá. Outra aqui. Jornal de nutrição da Universidade de Oxford. não é qualquer universidade. A dieta cetogênica evidência de otimismo mas são necessárias pesquisas de alta qualidade. E o que diz nesse estudo aqui de Oxford? Um século atrás porque tem muita gente falando assim a dieta da modinha cetogênica e uma pessoa que fala isso fala uma estupidez muito grande. Então vamos lá. Um século atrás a dieta cetogênica era um padrão de cuidado no diabetes usada para prolongar a vida de crianças com diabetes tipo 1 então olha só diabetes tipo 1 também e controlar os sintomas do diabetes tipo 2 em adultos um século atrás. Isso aqui não é novo como eu já tenho dito há muito tempo. A descoberta da insulina na década de 1920 permitiu que as pessoas com diabetes controlassem a hiperglicemia com dietas ricas em carboidratos ou seja pode comer de tudo um pouquinho já ouviu isso? Pode comer de tudo um pouquinho pode comer só que toma a tua insulina vamos ver o que deu isso daí. No entanto o tributo humano e a carga econômica das complicações do diabetes continuam a aumentar então a insulina não resolveu o problema. Apesar de análogos e drogas de insulina cada vez mais sofisticados para condições associadas como gordura no sangue hipertensão e coagulopatia problema de coagulação então vamos lá trombos por exemplo então vamos lá por mais que apareça remédios e remédios insulina e insulina coisa nova medicamentos novos se você não fizer alimentação cetogênica alimentação correta você não se livra da diabetes você só agrava o problema lentamente então é isso que está mostrando aqui vamos lá ao contrário do que se esperava a adoção de uma dieta com alto teor de carboidratos e baixo teor de gordura pelo público dos Estados Unidos na segunda metade do século XX pode ter contribuído para o aumento da prevalência de obesidade um importante fator de risco para diabetes tipo 2 ou seja comer mais aquilo que a nutricionista falou para comer e comer menos gordura aumentou o número de obesos que é um fator também ligado ao número de diabéticos que aumentou lá nos Estados Unidos a dieta cetogênica tem um longo histórico não apenas na medicina clínica mas também através da evolução humana bem nada era paleolítica era das cavernas fornecendo evidências de otimismo na busca para uma prevenção alimentar mais eficaz e tratamento de doenças crônicas e aí continua a restrição de carboidratos é mais eficaz do que a restrição de gordura para tratamento da obesidade ou seja tem gente que fala assim coma mais carboidratos e diminua gordura já ouviu alguém falar isso né pois é é o contrário que está dizendo aqui de acordo com o modelo de carboidrato insulina de obesidade os carboidratos processados por exemplo a maioria dos pães lembra da nutricionista lá daquela reportagem arroz produtos de batata e açúcar adicionado que substituíram as gorduras dietéticas durante a era da dieta de baixa gordura promovem o armazenamento de gordura aumentam a fome e menor gasto energético predispondo a obesidade e diabetes em indivíduos suscetíveis loirinha é mole ou quer mais é comigo o problema não é com estudo não ok então é com quem fala bobagem né exatamente então vamos lá é o louco meu olha a loirinha participa aqui vamos lá continuando esse estudo um relatório de consenso entrar em consenso concordaram de 2019 da associação americana de diabetes concluiu que as dietas com baixo teor de carboidratos incluindo aquelas que visam a cetose nutricional estão entre os padrões alimentares mais estudados para diabetes tipo 2 e que esses padrões alimentares especialmente muito baixo teor de carboidratos que é a cetogênica que a gente defende aqui alimentação carnívora mostraram reduzir a hemoglobina glicada e a necessidade de medicamentos para baixar a glicemia em um ensaio pragmático incluindo 262 adultos com diabetes tipo 2 atribuídos a uma dieta com muito baixo teor de carboidratos a cetogênica a perda média de peso foi de 11,9 quilos e a hemoglobina glicada diminuiu em 1% mesmo com reduções substanciais no uso de medicamentos hipoglicêmicos além da metformina ou seja mesmo tirando medicamentos ou reduzindo drasticamente medicamentos só por fazer alimentação cetogênica tirou medicamento e ainda assim a glicemia não aumentou muito pelo contrário ela diminuiu então você vê que medicamento não resolve nada o que resolve é alimentação começando por tudo em tudo alimentação a restrição de carboidratos beneficia vários componentes da síndrome metabólica um importante fator de risco para doenças do coração uma dieta pobre em carboidratos com pouco carboidrato melhora a hiperglicemia né que é o açúcar no sangue lá em cima triglicerídeos e tem médico falando olha corta a carne tá com triglicerídeos altos né então olha só problema aqui a gente tá vendo que não são as carnes é o carboidrato então triglicerídeos colesterol HDL fenótipo de subclasse de LDL pequeno e denso que são os que causam problemas lipídios plasmáticos oxidados oxidação né que é um grande problema esteatose hepática que é gordura no fígado enquanto uma dieta baixa em gordura pode afetar adversamente alguns desses componentes ou seja se você diminui o consumo de gordura você vai aumentar o risco de todos esses problemas tá certo agora se você diminui o consumo de carboidratos você melhora em todas essas questões aqui a gordura nesse caso é uma das soluções e o carboidrato é um dos problemas um dos venenos como a gente já diz aqui a cetose crônica pode fornecer benefícios metabólicos únicos a cetose uma via metabólica evolutivamente antiga então não é modinha pode conferir benefícios adicionais as cetonas que é da onde a gente tira energia quando para de consumir carboidratos foram denominadas um super combustível para o cérebro do qual os bebês podem ser especialmente dependentes então olha só se gordura fosse problema a natureza ia oferecer isso para os bebês ia deixar os bebês dependentes de gordura para o seu cérebro ou Lourinha? jamais jamais né então vamos lá inteligente a natureza é inteligente tonta é quem não estuda não é verdade? então vamos lá uma dieta cetogênica tem sido considerada para uma ampla gama de condições de saúde 85 ensaios planejados ou ativos estudos né de uma dieta cetogênica ou pobre em carboidratos para doenças de vários sistemas de órgãos incluindo coração sistema endócrino gastrointestinal neurológico e psiquiátrico ensaios adicionais foram concluídos mas ainda não publicados ou seja ainda vem mais estudo comprovando tudo isso isso daí e aqui olha só o que esse estudo conclui aqui não há necessidade humana de fibra alimentar a gente já gravou um vídeo sobre isso aqui no canal ou carboidrato alguns argumentaram que o maior risco da dieta cetogênica pode ser o mais negligenciado o custo de oportunidade de não comer carboidratos não refinados com alto teor de fibras ou seja se você come alimentação cetogênica ou alimentação carnívora Luciano como é que fica você vai parar você não come fibra não não é isso que pergunta pois é olha só essa é a argumentação contra a alimentação cetogênica vamos ver aqui embora fontes evidências indiquem benefícios do consumo de grãos inteiros em vez de grãos refinados uma meta análise recente de ensaios clínicos descobriu que as dietas ricas em grãos inteiros em comparação com as dietas de controle não tiveram efeito geral nas medidas de gordura corporal então mesmo os grãos você comendo grãos cereais inteirais não adianta não vai diminuir a tua obesidade o teu sobrepeso o que não vai te ajudar em relação a diabetes entre os ensaios com indivíduos não saudáveis com diabetes síndrome metabólica ou sobrepeso de obesidade o consumo de grãos inteiros aumentou o IMC o índice de massa corporal ou seja aumentou a gordura da pessoa então não há necessidade de fibra não há necessidade de nada disso o que a gente precisa é basicamente proteína e gordura ponto vamos lá é certo que as dietas ricas em carboidratos tem sido consumidas por algumas populações com baixas taxas de doenças crônicas relacionadas a obesidade por exemplo as zonas azuis da Ásia tem até o estudo lá a dieta da China escrita pelo Campbell aquilo ali a gente tem que levar em condição em consideração o contexto do que foi escrito primeiro não foi feito nenhum estudo randomizado que embasasse a dieta de Campbell foram estudos que no máximo mostram associação estudos populacionais e olha só onde que está a falha disso nas zonas azuis da Ásia então quer dizer é certo que as dietas ricas em carboidratos como a de Campbell que é a dieta da China tem sido consumidas por algumas populações com baixas taxas de doenças crônicas relacionadas a obesidade por exemplo as zonas azuis da Ásia onde está a China embora estas normalmente tenham altos níveis de atividade física ocupacional por exemplo agricultura de subsistência e disponibilidade limitada de calorias totais então não é somente porque eles comem arroz que o arroz faz bem eles comem arroz comem menos carne só que eles se exercitam o dia inteiro porque eles praticam a agricultura de subsistência também comem muito pouco arroz porque tem pouca disponibilidade de alimento então é muito pouca caloria tá certo não dá pra você dizer que comer carboidrato causa uma redução na obesidade ou redução na diabetes o que os estudos mostram são justamente o contrário os estudos que comprovam causalidade estudos randomizados meta-análises revisões de estudos vamos lá no entanto os benefícios para a saúde do consumo de grãos entre populações com obesidade altamente prevalente e resistência à insulina não foram estabelecidos os estudos não mostraram nenhum benefício em consumir grãos carboidratos para populações com diabetes ou obesos conclusões desse estudo além da fadiga e outros sintomas transitórios na adoção inicial que é aquilo que a gente chama de abstinência eu mesmo passei por uma irritação muito grande quando eu parei com os carboidratos e passei por alimentação cetogênica então além dessa abstinência uma dieta cetogênica bem formulada não parece ter grandes preocupações de segurança para a população em geral com base nas evidências disponíveis evidências olha só uma dieta cetogênica pode ser considerada uma abordagem de primeira linha para o tratamento da obesidade e diabetes tipo 2 uma dieta cetogênica também é promissora para uma série de outras condições crônicas às vezes intratáveis associadas à disfunção metabólica como diabetes tipo 1 me perguntam muito Luciano essa alimentação serve para diabético tipo 1 está aqui o que o estudo está dizendo diabetes tipo 1 esteatoepatite ou seja gordura hepatite causada ali pela gordura no fígado doenças neurodegenerativas e câncer então alimentação cetogênica é bom para a saúde de um modo geral outro estudo efeitos efeitos da dieta pobre em carboidratos e rico em gordura no controle glicêmico e no peso corporal em pacientes com diabetes tipo 2 experiência de uma corte baseada na comunidade vamos ver o que que disse aqui na conclusão diabetes tipo 2 a dieta com pouca pouco carboidrato e mais gordura foi associada a uma redução superior de hemoglobina glicada maior perda de peso e significativamente mais pacientes descontinuando ou reduzindo as terapias com metformina esses remédios aí para baixar a glicemia parando não tendo mais necessidade de medicamentos sugerindo que a dieta cetogênica pode ser uma opção metabolicamente favorável no manejo dietético de diabetes tipo 2 um outro estudo aqui resultado de 12 meses de um ensaio randomizado de dietas com carboidratos moderados versus muito baixos carboidratos assim adultos com sobrepeso e diabetes meritos tipo 2 ou pré-diabetes vamos ver o que diz aqui os resultados sugerem que os adultos com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 não insulina ou dependente aqueles que ainda não estão tomando insulina podem melhorar o controle glicêmico com menos medicação seguindo uma dieta cetogênica com muito baixo teor de carboidratos em comparação com uma dieta com baixo teor de gordura moderada em carboidratos e restrição calórica mais uma vez dizendo para de comer carboidrato ao invés de parar de comer gordura mais um estudo efeito de uma dieta cetogênica vamos direto ao ponto dieta pobre em carboidratos levou a maiores melhorias no controle da glicemia e redução eliminação de medicamentos a modificação do estilo de vida usando intervenções com baixo teor de carboidratos é eficaz para melhorar e reverter o diabetes tipo 2 reverter certo Fá? sim acabar com ela é beleza vamos lá por fim aqui você está vendo o Dr. Elliot Proctor Joslin ele que eu cito em vários vídeos o maior diabetólogo da história vamos conhecer um pouquinho o trabalho do Dr. Joslin considerado um pioneiro no tratamento do diabetes sua abordagem com relação ao diabetes dando aos pacientes a responsabilidade por seus próprios cuidados foi a única na época que é o que a gente fala que é o que a gente faz aqui grava o vídeo para você tem lá o material que está na descrição aqui do vídeo para você seguir o que eu fiz para vencer a diabetes tem tudo e você faz o teu tratamento é o que o Dr. Joslin fazia já lá atrás do século passado ele também é o fundador do Joslin Diabetes Center médico buscou o campo do diabetes tornando-se o primeiro a se especializar nisso e atendeu mais de 50 mil pacientes durante a sua carreira ele tem um pouquinho de experiência com diabetes né Fá? eu acho que um pouquinho ok o instituto dele o Joslin Diabetes Center ela continua sendo uma clínica líder mundial em diabetes quase que se concentra na educação do paciente que é o que a gente faz aqui no canal tratamento e pesquisa sobre diabetes o progresso de sua mãe levou Joslin a se concentrar em como uma dieta restrita em carboidratos o maior da história já falava isso no século passado e tem médico que discorda disso um tratamento vigoroso e exercícios regulares poderiam tratar o diabetes após a descoberta da insulina olha essa gente em 1922 o primeiro paciente de Joslin a receber injeções de insulina ganhou peso ele estava indo tão bem meu Deus do céu e aí foi tomar insulina e depois de perder 30 quilos ele ganhou peso né e viveu por mais 25 anos mas daí já é daquele jeito que você conhece né come de tudo um pouquinho toma insulina e aí a diabetes vai se agravando por fim olha só centro de diabetes do Reino Unido da Grã-Bretanha lá da Inglaterra relatório australiano de referência promove abordagem de baixo teor de carboidratos para o tratamento de diabetes tipo 2 o mundo já está acordando pra isso olha só o importante relatório australiano destacou que a remissão remissão da diabetes safa remissão reverter curar tá bom a remissão não apenas o controle deve ser o alvo para as intervenções no diabetes tipo 2 e que o baixo teor de carboidratos fornece uma forma valiosa de se conseguir isso tudo aquilo que eu já conto pra vocês que eu apliquei na minha vida e que está aqui nesse material na descrição do vídeo tudo aqui a Associação Americana de Diabetes endossa concorda que dieta baixa de carboidratos como opção para o tratamento da diabetes até a Associação Americana de Diabetes que antes era contra o consumo de gordura apoiava aquela pirâmide alimentar estúpida até ela deu braço a torcer e hoje ela vê a alimentação cetogênica como a melhor opção para o tratamento do diabetes tipo 2 então é isso que eu tenho pra te dizer essas são as provas estão querendo tirar esse canal do ar estão querendo nos processar processe minha primeira prova é esse vídeo vai processar todos esses estudos tenta desenterrar o Dr. Jossi pra processá-lo também certo? é Lourinha? é isso aí eu joguei a sujeira no ventilador quem quiser processar que processe pode vir quente que estamos fervendo certo Lourinha? tá com medo? eu não tá com as evidências do seu lado? não, não inventei nada ok então é isso aí aqui nós defendemos a saúde aqui a gente traz a verdade pra você e a gente não tem medo de cara feia porque médico e nutricionista que não estuda tem que levar pro chão de orelha mesmo e é isso que a gente faz e aí a gente mostra pra você se você deve seguir uma orientação só porque ele veste uma roupa branca tá certo? você tem opção um médico desatualizado ou todos esses estudos e a escolha é tua se você quiser saber como que eu fiz pra vencer diabetes clica nesse link aqui embaixo esse link aqui embaixo na primeira linha da descrição do vídeo tem todo o caminho pra você me acompanhar no Instagram pra você participar do grupo de perguntas e respostas que eu tenho lá no Telegram e adquire o material caso você queira ali eu conto tudo que eu fiz pra vencer diabetes ok? então a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau tchau